Este é o Projeto Mokashi no Anime Saída do pessoal de uma fábrica Este seria o filmete listado como número 9 Dentre as exibições propostas por Vitor de Maio No Cassino Fluminense em 1897 Mokashi no Anime novamente realizando estudos Não encontrou relatos ou dados desta película Nos meios disponíveis aqui no Brasil Onde nós temos a Cinemateca, o Acero Nacional e outros Agora Longe de estudos e buscas avançadas de iconografia Nitidamente Podemos ver semelhanças desta película Como a película francesa O primeiro filme produzido pelos irmãos Lumières No Grand Café La Sortie des Lumières à Lyon A saída do pessoal da fábrica Dos irmãos Lumières em Lyon Em português Exibida originalmente Em 28 de dezembro de 1895 Então Fazendo uma análise rápida aqui Essas películas aqui propostas pelo Cassino Fluminense Da empresa Vitor de Maio Foi exibida em 1897 Em 1895 os irmãos Lumières lançaram essa película Então vamos analisar isso Dando continuidade E para deixar essas evidências mais claras O cineasta Aurélio Paz dos Reis Criou a sua versão A sua cópia desse filme Que seria chamado Saída do pessoal da fábrica de confiança Na cidade do Porto em 1896 Sendo considerado O primeiro filme de Portugal Mas por que que o Bokashi no anime Tá trazendo isso Tá falando sobre isso Vamos continuar essas análises aqui As exibições de Vitor de Maio São do ano de 1897 Correto? No mês de maio Mais exato Como vemos A película francesa dos irmãos Lumières É de 1895 E a de Portugal É de 1896 São anteriores a isso proposto aqui Do Cassino Fluminense Né? Em 1897 Então em 1895 O Brasil Ou até mesmo em 1896 O Brasil não tinha conhecimento Não explorava a indústria cinematográfica ainda Tá? Fica aqui esse ponto Então Isso vale pra todas as películas Listadas aqui no Cassino Fluminense Né? Da Gazeta de Petrópolis Né? Por Vitor de Maio Nessa data Então Tudo indica E nos leva As películas As películas Da França Pois assim como a chegada Do cinematógrafo Estas películas Também poderiam ter chegado aqui E apenas Serem exibidas Afim de entretenimento De apresentação Né? Dessa inovação Tecnológica Que é o que foi de fato Na época Né? O que mais intriga Em toda a história É o fato de Haver poucos dados Informações Da vida de Vitor de Maio Ou Vitor de Maio Como também é conhecido Então Como já foi dito aqui Talita Ferraz Adhemar Gonzaga E Alex Viani Historiadores São pessoas detentoras De conhecimento Estudadas Como já cansamos de citar Aqui no Mokashi Nanimi Eles defendem Eles sugerem Que Estas películas Não seriam de fato A autoria Do Vitor de Maio Né? E também Que elas são de outro país De outra nacionalidade E os seus títulos Foram alterados Para chamar a atenção Do público Aqui no Brasil No caso Em Petrópolis Mas eu deixo aqui Esta reflexão Estas indagações Tá? Por que que eu falei Dessa película Portuguesa De Portugal Porque é o que mais Remete A essa Suposta película Exibida aqui no Brasil Porque o Portugal É mais próximo Para nós Do que A França Né? Em semelhanças Digamos assim Então fica aqui Esses exemplos Tá? Vou deixar aqui Saída do pessoal Da fábrica Aqui proposto Por Vitor de Maio Do Cassino Fluminense Como vemos aí na foto Da Gazeta de Petrópolis Deixo essas indagações Com vocês E Até a próxima Tchau